Se você tivesse que citar uma, qual que é a sua maior preocupação com essas eleições, Ayrton? Eleição de deputados e senadores. Por quê? Porque não há presidente que consiga aprovar um projeto de interesse popular com um Congresso onde o voto precisa ser comprado. Não há presidente que consiga, estou falando no caso do Presidente da República, aprovar no Congresso Nacional uma lei que beneficie interesse, que beneficie o pessoal que está submetido a grandes interesses. Não se mexe com a legislação bancária, não se mexe com a legislação do imposto de renda. A líquida do imposto de renda não é modificada há mais de 20 anos. Tem lá 27,5, eu pago, vocês devem pagar, mas quem ganha 200, 300 mil por mês paga a mesma líquida. Não há um peso para isso. Não se taxam as grandes fortunas, não se taxam os bancos como devia, não se taxam... Enfim, mas como é que se faz para poder mudar isso? Tem que ter parlamentar que vote. E que vote contrariando esses interesses. Acontece que são esses interesses que acabam elegendo uma maioria parlamentar.